Jesus disse, eu sou o caminho. Lembre-se de que todo caminho tem um único propósito, de levar a um destino. Por isso, saiba que Jesus é o caminho, mas Jeová é o destino. Pois João capítulo 14, versículo 6 diz, ninguém vem ao Pai, se não por meio de mim.